O programa Estação Saúde de hoje está no ar, mais uma semana que começa, mais uma vez entrando aí na sua casa e tentando de alguma forma ajudar na sua saúde. O tema de hoje é lugar de homem é na cozinha. Bem provável que você já deve ter ouvido algo a respeito, mas hoje a gente traz uma convidada para falar sobre esse tema, na verdade esse evento que acontece aqui em Tubarão e que tem movimentado tantas pessoas e sempre em prol de uma boa causa. Hoje estou recebendo a presidente da PAI, Noilda Domingos, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Noilda, muito bem-vinda mais uma vez. Já em outra oportunidade tivemos a oportunidade de conversar sobre cabelos, agora um outro viés, um outro formato, na verdade para trazer para uma questão social que a gente sabe que você tem sido um exemplo na nossa cidade em relação a fazer pelo próximo. A PAI todos sabem que é uma organização que ajuda muita gente. E é muito legal, eu me sinto honrada de trazer alguém para falar sobre, eu tive a oportunidade também de trazer as fisioterapeutas para falar sobre a prevenção de deficiências. E mais uma vez agora um evento que vai ajudar e tomara que as pessoas que estão nos assistindo, que possam de alguma forma colaborar, de repente não vão poder ir nesse jantar, mas que possam nesse evento, mas que possam de alguma forma colaborar. Obrigada pelo convite. O Lugar de Homem na Cozinha é um evento que é do jornal Notzu, e ele cedeu para a PAI desde o primeiro ano da nossa gestão, dessa diretoria, né? Ele cedeu com o intuito de que nós pudéssemos arrecadar uma verba maior para poder fazer as melhorias dentro da PAI, que era uma época que a gente precisava muito de verba, de dinheiro, né? Então, como estava curto, a soma que a gente juntava, então veio esse carrador e o Nazareno, pessoas especiais, muito queridas, pessoas maravilhosas que fomos lá pedir uma ideia do que a gente poderia fazer para poder conseguir arrecadar mais dinheiro, mais verba, e eles prontamente nos cederam esse Lugar de Homem na Cozinha, que é um evento, sempre foi, da Notzu. Então, nossa gestão termina ano que vem e vai terminar com os 50 anos da PAI, né? Nós vamos fazer esse jantar com os 50 anos da PAI, e também termina a nossa gestão, que nós já estamos na diretoria há seis anos, ano que vem, vai fazer seis anos, e vamos terminar com o jantar também de 50 anos da PAI e Lugar de Homem na Cozinha. Fechando com chave de ouro, então. Fechando com chave de ouro, ano que vem. E como é que funciona, assim? Literalmente os homens vão para a cozinha? Literalmente os homens vão para a cozinha, são 13 cozinhas. Nossa! Hoje, cada cozinha vende 35 convites e faz, e cozinha para 35 pessoas. De 35 a 40 pessoas. A gente diz que é 35, mas geralmente eles fazem até para mais. E eles vendem os seus convites, né? Ou dão para as pessoas que eles querem convidar, mas geralmente eles vendem os convites, até porque eles têm um gasto grande, nem todas as empresas, assim, podem estar oferecendo, né? Mas elas estão ali se doando porque é para a PAI. E a PAI, você sabe que o nome da PAI é mágico. Então, quando a gente convida, quem faz os convites é o Beto Lima. Ele é uma pessoa, assim, tem um conhecimento muito grande, com todos os empresários, e se torna mais fácil, né? Abre portas. Abre portas. Então, ele liga e prontamente as empresas, elas aceitam. E fica uma coisa, assim, muito harmoniosa, muito gostosa. Quando chega o mês de julho, que nós começamos a falar sobre o lugar de homem na cozinha, a gente não fica nem preocupada. Porque a gente sabe que o Beto Lima está à frente, a Eliane Alcidino, a Ruth Michels, e tudo acontece. Eu fico ajudando, né? Dando as minhas opiniões, meu suporte. Mas esses três estão sempre cuidando dessa parte, que é o lugar de homem na cozinha. A nossa diretoria é de 30 pessoas, mais ou menos. Nós temos 30% de PAI, e os demais são pessoas voluntárias, que nos auxiliam sempre. Mas o lugar de homem na cozinha, somos uma equipe de quatro que fizemos. Porque como tem muitas tarefas dentro da PAI, para todas as pessoas que é da diretoria, então cada um fica com uma parte. E eu, o Beto, a Eliane e a Ruth ficamos com o lugar de homem na cozinha. Certo. Nosso programa agora vai para um breve intervalo, mas antes eu quero convidar você para ouvir mais uma vez, né? Você que de repente não viu o programa semana passada, nós estamos esse mês lançando uma novidade, que são as Dicas do Coração, com o doutor Armando Lemos. Hoje, como Dicas de Saúde, iremos falar sobre o tabagismo. O tabagismo, assim como o diabético, como a hipertensão, é uma doença que altera o epitélio da íntima das nossas artérias. E com isso, levando também a alterações prematuras das lesões em órgãos-alvos, como o derrame, como o infarto, como a obstrução arterial periférica, a insuficiência renal. E, além dessa doença, o mais de vários tipos de câncer, na bexiga, no pulmão, no estômago, no esôfago e outros órgãos do paciente. O programa Estação Saúde já volta. Não saia daí!